Boa tarde, senhor presidente, na mesa de trabalhos. Também cumprimento os senhores e senhoras deputadas. Eu subi a essa tribuna mais uma vez, desde que entrei nessa casa, deputado Mão de Si. É essa atuada. As coisas são assim. Pontualmente vai lá, mexe num ponto e empurra, vai empurrando com a barriga. Eu não posso ser cobrada, que tenho que fazer algo, porque eu não sou executivo. Executivo é o senhor governador. Nós estamos aqui para legislar, para fiscalizar. E isso aqui é uma excrescência, apesar dos órgãos que serão retirados, ainda que sejam retirados. Porque vim dizer para mim, olha, desculpe, deputado Barros, o senhor sabe, o que está sendo tratado sobre as universidades, por favor, nos conte, porque eu não sei. No mínimo que se esperava aqui nesse parlamento, não estou cobrando de vossa excelência, o senhor não é líder do governo. Mas o líder do governo, ainda que com nossa oposição, tivesse a grandeza de subir aqui e falar, vou fazer isso, vou fazer assim, vou fazer assado, pedirei parará. E os senhores votem sim ou não, do jeito que achar. Agora, ficar tentando convencer no blá, 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 nós não somos criança. Eu já vi aqui projeto ser aprovado, dizer que tirou, deputado, e depois vai lá o governo e veta. O governo Dória não tem, não conta com a nossa confiança. Nesse sentido, não. Quantos vetos, deputado Barba, está aí na lista? Foram todos supostamente negociados e depois vai lá e veta. Ah, são, como é que fala, projetos de deputados, não interessa que projeto é, interessa que tem uma negociação e tinha que ser respeitada. Essa que é a questão. Eu não aceito a fala de que os deputados, e isso eu falo por todos, inclusive aqueles com os quais eu não concordo, que deputado não trabalha, deputado sai daqui duas horas da manhã, é convocado sem sequer avisado de antemão. Como assim? E a gente está aqui, garantindo a presença, ainda que sabendo que somos minoria. porque tenho clareza do nosso papel, tenho clareza, mas tenho clareza também, que para mim, maioria tem que saber ser maioria. Maioria não pode ser rolo compressor. Isso não dá certo, porque senão a gente não estaria num arco de aliança tão diverso como está agora. Imagina que eu imaginava que a bancada do Novo um dia pudesse estar todo mundo num bloco só, quando a gente é dispare em termos de concepção de Estado. Mas em questões aqui que nos unificam, claro, nós temos que estar juntos, porque não é no nome pelo Novo, não é pelo PT, é pela sociedade paulista. É por eles. Esse projeto, ainda que retire. Eu vi aqui o deputado Reinaldo Augusto. Eu quero dizer o seguinte, o PV de Piracicaba colocou em público uma questão, que é muito ruim se o deputado votar nesse projeto que vai na contramão do Partido Verde. Por exemplo, o Instituto Florestal, por exemplo. Então, vamos pôr a mão na consciência, cada um não votou ainda. Vamos ver o que nós podemos amadurecer até o final da sessão e dizer não a esse PL 528, 29, está na hora da gente dizer não, porque se não, desculpe, é de novo a entrega do patrimônio paulista, é o enxugamento da máquina e nós, mais uma vez, passando, vendo passar, devia ter, deputado Castelo Branco, alguma coisa no regimento que exigisse uma diferença um pouco maior, porque ganhar por um voto não pode ser vitória. Não pode ser. deveria exigir pelo menos como o meu sindicato é até mais cuidadoso nisso. O Barba participa disso. Tem que ter no mínimo 10%. Aqui não, por um voto leva. Eu acho que tem que qualificar isso. Muito obrigada. Amém.